29 de novembro é o tricentésimo, trigésimo quarto dia do ano no calendário gregoriano Faltam 32 dias para acabar o ano Hoje é o dia internacional da solidariedade com o povo palestino Dia nacional da Albânia E dia internacional dos defensores dos direitos da mulher Segundo o livro, o Icaniano do dia a dia, de Gerina Danuis Todo ano nesta noite, segundo a antiga lenda Acredita-se que vampiros da Romênia se levantam de seus túmulos Depois de um ano inteiro de sono E andam pela terra em busca de sangue humano Alho e crucifixos são pendurados sobre as portas e janelas para proteção No antigo Egito, a festa de Ator, como Sekhmer, acontecia todo ano neste dia Homenageando a deusa da guerra com cabeça de leão Que também era a consorte do deus lunar Pitar Faltam 32 dias para o ano Tchau, tchau.